Gente, eu estou aqui na São Silvestre, eu sou o cantor Sandoval Júnior, com esse cabelo bonito, que não é peruca, olha quanta gente bonita, todo mundo quer ganhar, olha esse rapaz, não foi na máquina não, olha esse homem, maletoso. Agora tem o Pelé, até o Pelé está aqui, ele vai andar, ele vai correr na São Silvestre, ele vai, eu vou atrás dele, ele caminha dentro, caminho adentro, não pense mal, tá bom? Sem maldade, hein?